Valorizada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais. O que são vozes verbais? Bem, vozes verbais são os nomes da voz que nós damos ao verbo para saber se o sujeito praticou uma ação, sofreu uma ação ou as duas coisas simultaneamente. Podemos começar pelo primeiro tipo de voz, que é a voz ativa. A voz verbal ativa é um dos três modos de conjugação do verbo e é utilizada para indicar que o sujeito da oração pratica a ação expressada pelo verbo. Simples, né pessoal? Para você não se confundir, atenta ali onde está circulado em vermelho. Voz verbal ativa, o sujeito pratica a ação, sempre. Logo, o sujeito é o ativo sempre. É sempre ele que vai estar praticando a ação. Vamos lá para alguns exemplos bem simples. O menino comeu a maçã. Quem que comeu a maçã? Ela canta, eles construíram, nós estudamos, o pássaro voa no céu. Quem que voa no céu? O pássaro. Quem está praticando a ação ali é o pássaro. Quem que estava estudando? Nós. Quem construíram a casa? Eles. Eles. Eles praticaram essa ação. Já na voz verbal ativa, as coisas mudam um pouquinho. O sujeito da oração, ele sofre a ação. Ele não está praticando. Ele está sofrendo a ação expressa pelo verbo. Observe. Então, pessoal, fica praticamente assim. A casa foi construída pelos operários. Quem foi construída? A casa. Qual que é o objeto ali? A casa. O bolo foi assado. Quem que sofreu essa ação? Quem que foi assado? O bolo. As cartas foram enviadas ontem. Quem que foram enviadas? As cartas. É o objeto da ação. Já na voz verbal reflexiva, o sujeito estará sofrendo e praticando a ação ao mesmo tempo. Ela se olhou no espelho. Eles se abraçaram calorosamente. Eu me arrependi das minhas ações. Nós nos divertimos bastante. Opa, não é bastante. Muito na festa. Os atletas se prepararam para a competição. Então, pessoal, eu acredito que depois dessa explicação bem tranquila, bem objetiva, bem clara, todos, todos, porque nós não falamos todos, conseguiram assimilar esse conteúdo, né? Vozes verbais. E são quantas vozes? Três. Então, temos lá. Voz verbal ativa, passiva e reflectiva. Reflexivas. Essas três vozes. Certo? Então, geralmente uma aula dessa você leva mais ou menos umas quatro horas lá na escola para você conseguir assimilar, para você conseguir entender. E aqui, a gente faz em cinco minutos. Rapidinho, né? Vamos fazer um teste agora? Eu vou colocar aqui os testes e você vai responder aí na sua casa. Caso você erre, né? Não tem problema. Volta um pouquinho o vídeo e dá mais uma atençãozinha lá na explicação. Eu tenho certeza absoluta. Olha, gente. Vocês aprendem que é uma beleza. É muito fácil, é muito tranquilo. Principalmente, quando nós encontramos uma pessoa que tem um método, um método que facilite, que facilita ali o nosso entendimento, a nossa compreensão. Porque aconteceu muitas vezes na escola, na universidade, seja lá o que for, que dependendo do conteúdo, era algo até tranquilo. Só que a maneira ali que a professora, o professor estava me explicando, eu não conseguia entender. Aí, vinha uma outra pessoa, até mesmo um colégio, falando assim, não, olha, é assim e tal, assim, é sábado, tá lá, tá ali. E eu falo assim, poxa vida, eu demorei tanto tempo para aprender e era só isso. E eu espero ser a pessoa que você encontrou para ajudar, sabe? Assimilar esses conteúdos aí. Você que vai fazer o Enem, vai fazer a prova do EJA, né? O EJA já não é tão puxadinho assim, mas o Enem já requer uma atençãozinha ali a mais. Vai fazer concurso público, né? Fique atento nessas dicas. Fique atento. Compartilhe com as pessoas que você ama. Ah, conhecimento é infinito. Nunca ele mais. Principalmente quando você não está pagando do nada. Você não está pagando do nada. Eu estou pagando para você, estou pagando a internet. Então, pessoal, aproveitem. Aproveitem. Enquanto vocês têm conhecimento aí na internet, não precisa pagar nada. Está aí para todo mundo usar. Todos que realmente se importam em aprender. Às vezes você não vai usar. Você diz, ah, mas para quem não quer saber disso? Ah, não vou usar na minha vida. Quando na minha vida vou usar uma oração subordinada? Gente, mas custa aprender? Custa? Não custa. Pelo menos não aqui. Eu não estou cobrando nada. Então, não custa nada. Então, vamos lá de teste? Eu espero que vocês consigam acertar todas as questões. Belezinha? Vamos lá, pessoal. Na frase, a casa foi decorada pela artista. Qual é a voz verbal? Próxima questão. Na frase, o pássaro constrói seu ninho com cuidado. Qual é a voz verbal? Olha a próxima. Na frase, ela se olhou no espelho. Qual é a voz verbal? E chegamos ao final de mais uma aula maravilhosa. Conteúdo tranquilo aí para a sua aprendizagem, significativa e criativa. E, gente, é sempre. Achou esse conteúdo relevante? Foi bom para você? Compartilhe com mais um amiguinho, tá? Deixe o like. Inscreva-se aqui. Faça a sua pergunta. Deixe a sua sugestão aí nos comentários. Na medida do possível, eu venho aqui e faço um vídeo explicando, tá bom? Abraço a todos. Porque aqui nós não falamos todos. Lembra? É todos. Abraço a todos e até a próxima aula. See you! Ai, ai, terminar o vídeo com inglês não dá.